A Flo, ela era o tipo de artista realmente alienado. Ela conta uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente a entender o porquê que ela se deixava ser manipulada e usada. Nesse ponto. Nesse ponto. Porque o que acontece é o seguinte, a Flo, palavras dela, ela diz assim, é um vindo da merda. Aham. Sim. É um vindo da merda. O livro mostra isso. Um vindo da merda e da merda eu voltarei. Não, não, mas naquela hora ela já tinha saído da merda e ela estava em um lugar muito bom. É diferente. Só que aí ela diz assim, olha, eu trabalhei como professora, fui balconista, ralei muito lá, porque ela precisava sobreviver, paralelamente àquele trabalho lá de missionária que ela fazia, aí ela ganhava um salário mínimo. E com o salário mínimo ela se virava. Aí daqui a pouco o Anderson começou a trabalhar, começou a dar 1.200 reais pra ela. que na época era 3 vezes mais um salário mínimo. Aí daqui a pouco ele estava já, vai, 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 vai na linha do tempo, tô ganhando, ele tá me dando todo mês 35 mil reais. Gente, pra quem ganhava um salário mínimo, 35 mil, muito reais. Aí daqui a pouco ele fixou por mês 50 mil reais pra ela. Ela não sabia nem, ela sabia de onde vinha esse dinheiro, mas não sabia se era, como ele era repartido. Muito obrigado. Como ele era repartido? Se vinha do culto, da venda de direitos autorais dos discos, de um show que ela fez, ela ganhava 50 mil reais. Ela dizia, gente, pra quem ganhar 50 mil reais é muito, muito mais do que eu preciso. Palavras dela, tá? Muito mais do que eu mereço. Eu tô muito satisfeita. É você, ó. O Anderson tá fazendo tudo. Maravilhoso. Até então, ela nem, ela não era deputada ainda. Ela era cantora e pastora de sucesso. Já pastora, pastora do seu ministério. E já tava amiga de todo mundo. E abrindo novos, novos ministérios, novas unidades e tal. Só que aí ela faz uma viagem pra Amsterdã. Eu posso me estar enganado no... Eu acho até que tem uma foto dele nessa viagem. É um país da Europa ali, mas eu posso estar enganado. Um país ali da Europa qualquer. Ela foi fazer um culto lá. E aí, ela bate uma curiosidade nela, que ela pergunta pro Anderson assim, porque foi um culto assim, um showzinho, que ela fazia muito casado, show e culto. E aí ela pergunta, mas Anderson, quanto custou? Ela falou, olha, pagaram só 30 mil pra gente, pra esse show. Mas, como é tudo pago, viagem, hospedagem, alimentação, hotel. E aí, é pouco, mas eu acho que a gente... A gente ganhou de outra forma, conheceu aqui. É, e conheceu, viajou ali por outros países vizinhos. Eu acho que valeu. Ela, ai, não, é ótimo. Ótimo, ótimo, beleza. Aí o Anderson foi tomar banho, que eles iam viajar de noite, já foi de retorno. Aí ela foi ajeitar as coisas, foi atrás do passaporte. Ela mexeu numa pasta e achou o contrato. Não era 30 mil, era 300 mil, o show. Nossa. Só que aí, lembra que ela disse que ela tava satisfeita com 50 mil, mas aí veio o sentimento de estar sendo enganado. De estar sendo enganado. E não é enganado agora, é enganado a vida toda. Mas se isso aqui custa 300, a gente falou que é 30, todos os outros... É mais do que eu preciso 50? É, mas eu acho que eu não mereço ser enganado. E aí ela abre os olhos ali pra ele. O Anderson e a Flo, eles, sexualmente falando, eles sempre foram muito modernos. Eles fizeram um trisal na década de 70, quando o trisal só veio ficar na moda agora. Eles tinham relacionamento aberto numa época em que... Não, não tinha, não existia isso. Ainda mais no meio evangélico. Ela ia pra casa de swing, com a cara lavada, saía do culto e ia pra casa de swing, nem se dava o trabalho de esconder a cara. Exatamente. Então, assim, nisso, nessa seara, eles eram muito modernos. O Anderson e ela nunca tiveram problemas de ciúme, por exemplo, não existia isso. Era uma relação muito bem definida, muito bem aceita, e era quase ali uma relação de negócio, apesar... Complicidade total. Total, total. Eu não terminei de contar a história do Danielzinho, do filho, né? Mas, enfim. Aí, fica tudo pela metade. Não, mas você pode ter certeza que a gente vai ter outras conversas. Vai ter outras conversas. Aí, ela pegou, descobriu isso, abriu os olhos. Aí ela chegou com a família dela, né? Esse núcleo familiar, essa organização criminosa, falou, gente, é o seguinte, o pastor tá me roubando. Tá roubando a gente. Tá roubando a gente. Aí, os filhos biológicos começaram, principalmente o Flávio, que tava ali tentando administrar, tinham filhos também que eram cúmplices do Anderson. Começaram e tal, daí eles disseram assim, não, agora... Só que a forma, a forma como eles construíram todo esse império, eles construíram de uma forma que era indissolúvel. O Anderson, o Anderson, ele vivia a vida da flor de lixo, sabe? Ele, tudo que ele projetou pra ela, na verdade, ele projetou pra ele. Pra ele, exatamente. Quando a flor de lixo... Ela era... Era ela, era... Objeto de fazer o que ele queria. Ela era o corpo e ele era a alma. Exatamente. Então, aí, o que aconteceu? Como é que você separa um corpo de uma alma? Não tem como. Não tem como. Só matando. Só matando. Só matando. E na cabeça... E foi o que ela fez. Foi o que ela fez. Com cumplicidade dos filhos, que a essa altura já davam razão. Não foi fácil, viu? Porque o que ela aconteceu? Por exemplo, o primeiro que ela chama é o... O Flávio? Não. Não, aí ela poupa os biológicos. Ela começa lá no finalzinho. Ela chama o... Vai passando pra cá. Espera aí. Não, tem aqui primeiro. Quer ver? Esses são os que eram os primeiros. Aqui era o núcleo duro. Acho que tem que voltar pro crime, que é um que tá depondo. Esqueci tanto o nome, gente, que a gente esquece. Ah, é um que pegou a arma. Foi o que comprou a arma. É, vai pro crime. Comprou a arma. Acho que tá aqui. Esse. Este. Este, como é o nome dele? É o Lucas. Lucas. O Lucas. O delegado fica entrevistando. É o Lucas, isso. O Lucas, ele tava na cota de... De rapazes que eram do crime. Então ele abratinha muita gente que pernoitava na casa da Flor de Lis. E saia pra cometer crimes durante o dia. Durante o dia. Durante o dia. O horário que foi. Uns se prostituíam, outros... O horário de trabalho. O horário de trabalho dele. Todo mundo tinha trabalho. Aí esse aí, como já era procurado pela polícia, que também ela brigava por foragidos da polícia e tal. Aí diz assim, olha, temos que matar o pastor? Temos. Então chama... O Lucas. A Simone gerenciava o plano. O plano falou de Lis, vamos matar o Anderson. Chama o Lucas. Aham. Que é muito do manipulador. Ele nunca mete a mão na massa. Sim. Ele bota os soldadinhos pra executarem. E a Simone pra gerenciar os soldadinhos. Uhum. Botou, ah, chama o Lucas. O Lucas já... É. Já tá acostumado. Todo cagado. Aí vai lá, olha, Lucas, a mãe quer que tu mate o pastor. Ela fala assim, é... Fala pra mãe que eu sou traficante, mas eu não sou assassino. Uhum. Aí ela devolvia o recado. Olha, ele falou que não, que nem assassino. Ah, então, nossa, vai... Não foi fácil sair convencendo. Entendi. E aí, então, como ninguém queria matar o pastor, aí ela gerenciou um plano inicial que era o seguinte. Vamos envenenar o pastor. Sim. Aí eles pegaram, compraram veneno, o pastor tinha o hábito de, em jejum, tomar aquele chamito, iacute. Iacute, aham. Aí eles botaram o veneno lá. Aí ele tomava aquilo de manhã e não acontecia nada. O máximo que ele teve foi uma gastrite. Não, e era um veneno, aumenta a dose de veneno. E aí colocaram num suco de laranja. Meu Deus. Meu Deus. E avisaram, olha, não, ninguém toma nesse suco porque tá batizado é pro pastor. Só que numa casa com tanta gente, não dá nem tempo de tu avisar. Aí chegou uma filha lá, tomou o suco de laranja, a mulher quase morreu. Parar numa UTI. Olha, então, venenamento não dá certo. O ambiente era tão de crime que aí eles combinavam a morte do pastor por... Por mensagem. Não, era aquele message que tem aqui. Message, message. Que aquele, se você tiver... O pastor comprava celular e tablet pra eles, mas era sobretudo no nome dele. Entendi. Ele colocava o nome dele aqui. Então, quando tu tá... Se esse celular é seu, você cadastrou, se eu mandar uma mensagem pro Alex, tu recebe essa mensagem aí, porque é tudo sincronizado. E aí, ele viu, recebeu na mensagem um filho combinando com outro, dizendo, olha, o pastor não tá morrendo aí, envenenou um franguinho aí. Aí, ele viu aquilo no celular. Eu, se eu visse que alguém tava aí, eu saia correndo, né? Eu também. Mas ele não. Ele faz uma reunião familiar. Faz uma lavação de roupa suja, faz o Mea Culpa. Eu tô sendo um pai não muito bondoso, mas terminando um abraço coletivo, choro pra cá, choro pra lá. Vamos parar de matar o pastor. A Flordelite disse, não. E aí, o segundo plano é contratar um matador de aluguel. A Simone chama uma outra menina, que é a Rayane, olha, precisa contratar um matador matador de aluguel. E aí, ela acha um matador de aluguel. Quanto você quer? Cinco mil. Dois mil e quinhentos na hora da encomenda e dois mil e quinhentos depois que o serviço tá pronto. Beleza. Deus, dois mil e quinhentos. Sua mãe falou, dois mil e quinhentos. Toma, passa um pix pra ele. Passa um pix pra matador de aluguel. E aí... Gente, dupla. E aí, ela pega e dá todas as coordenadas. Olha, o carro dele é X. Ele vai estar vestido assim, assim, assado. Ele vai sair da igreja nove horas da noite. E você só executa se ele estiver sozinho no carro. Se ele estiver com alguém, é pra matar só ele. Não vai matar esse outro alguém que pode ser o filho nosso daqui. Exatamente. Beleza. Só que aí, nesse dia, ele tinha comprado um carro zero e o carro não tinha sido entregue. Só que, nesse dia, chegou o carro nele novo. Então, ele tinha que ir na concessionária, deixar o carro que ele tinha na parte do pagamento, pegar o novo. E aí, ele foi pro culto com esse carro novo. Quando ele sai na hora marcada com o carro novo, o matador olha, não, mas... Não é o carro. É o cara, é a roupa, é a igreja, é a hora, mas não é o carro. Eu não vou arriscar. Aham. Eu não vou, porque, né, é um tipo de coisa que você não tem em volta. Na dúvida, é melhor não. Aham. E aí, ele não mata. Aí, ele chega lá e a menina, né, a rainha e o ai, cadê? Não, cadê? Não matou. Não matou? Olha, cara, tu falou que era um carro tal, mas ele chegou com outro carro. Ah, é que ele trocou, mas era meio que... Ninguém avisou o matador. Olha a desorganização dessa família. Não é assim. Ah, então tá, então já que tu não matou, tu devolve os dois mil e quinhentos, né? Ele falou, não, é o contrário, você tem que pagar os dois mil e quinhentos. Eu já passei o meu dia aqui. É, exatamente, tá? Eu só não executei o serviço porque você passou a orientação errada. Aí, foi lá, falou, não, nem pensar, não matou o serviço, a Unidaria tinha, queria ter ética. Ele falou, olha, se você não pagar o que tá faltando, quem vai morrer é você. Aí, a rainha e a mãe já mataram a gente. Não, então, passa no PIX de dois mil e quinhentos. Mas, envenenamento, matador de aluguel, que não dá errado. O Flávio cansou dessa lambança, assim, olha, é o seguinte, vocês são um bandido de incompetentes. Vamos resolver logo isso. Vamos resolver logo isso. Vou assumir o comando da família. É, sai todos vocês. Sai que eu vou assumir o comando. Flávio vai comprar uma arma lá no mundo do crime. Lucas. Comprar a arma. Comprar a arma lá, traz a arma e dá essa arma. Ele vai comprar a arma com o dinheiro que a mãe Flo deu. Mãe Flo, o plano é o seguinte, você só tem que tirar ele de casa, nesse horário, leva ele... Qualquer lugar. Que é aquela imagem que viralizou, que ela leva ele pra Copacabana, compra o peixinho, ela sobe numa cadeira, eu te amo, uma coisa bem romântica. Exagerada. É. É. Proporcional pra um domingo à noite. Totalmente, é. E aí que é pra preparar o bote, a armadilha. Quando ele chegar. Aí ele chega, estaciona no carro, aí a mãe Flo sobe correndo pra deixar ele sol, o Flávio chega e descarrega a arma nele. Executa ele. Só que aí, o cérebro era o Anderson. Era o Anderson. A Flo nunca teve cabeça pra demonstrar. Atrapalhado pra matar o Anderson, já provava que não tinha ninguém ali que condenasse como o Anderson fazia, né? Que louco. Então, assim, é um tipo de crime que, primeiro que a Flo, ela é muito, ela não é convincente. Ela sempre pareceu muito falsa. Até quando ela sobe no púlpito, ela é falsa. Ela não passa, ela não tem credibilidade no que ela fala. E aí ela resolve, no dia da morte, dizer que foi um latrocínio. Um latrocínio. Ah, matou, querendo? Ela dá uma entrevista chorando, dizendo que ele morreu pra salvar a família, porque iam assaltar. Só que aquela cena, cara, eu conheço muito profundamente investigadores de trabalho dessas pessoas que estão... Elas sabem. Às vezes, você vê, por exemplo, o crime foi aqui. O crime foi solucionado bem aqui, tipo, 20 dias depois. Mas aqui, no primeiro dia, eles já sabem. Ele já sabe. É igual a Suzane. Ele tem que pegar a prova. Primeiro que tem uma coisa que tem uma sacada que eu acho que se aplica muito no caso do Nardoni. Porque eles se dizem inocente, né? A criança caiu, eles dizem que jogou um ladrão, foi lá, se jogou, subiu, ele jogou a criança pela janela. Abriu a rede. É, o ladrão se deu o trabalho de cortar. Pegar a tesoura. Cortou. Só que aí o policial que é escolado em investigação, meu irmão, hoje em dia, nenhum bandido que entra pra roubar vai perder tempo jogando criança. Isso tem até uma ética com criança, né? Não mata pai na frente de criança. Não vai fazer. Mas até então é uma suspeita, é um indício. Só que aí eles foram pra cima do Alexandre Nardoni. No dia do crime, acabou de levar a criança. Ele tava explicando com muito detalhe como dá tudo. Claro, é a experiência, né? Gente, esse pai não tá se comportando como quem teve a filha. Como um pai que perdeu a filha. Não, com certeza. Que aí chegou depois a avó se descabelando, porque a minha netinha chorando, chorando. É a experiência de já ter visto, né? Isso é fundamental. A Flodilice é a mesma coisa. Igual. Ela foi... Ela não, essa mulher não tá... Tem uma coisa aí que não bate. Esse choro é muito falso, é muito forçado. Tudo dela é muito forçado. Sempre foi. Tudo, o jeitinho de falar. Tchau. Tchau.